Música Fala torcedor, TV Retro na área O Mata Mata começou para a Fênix de Camaragibe no Brasileirão Série D A Fênix de Camaragibe se classificou em segundo colocado no seu grupo no Brasileirão Série D Agora o Retro vai até Natal para enfrentar a equipe do América Partida que acontece no próximo sábado, dia 27, às 6 horas da noite Com transmissão, é claro, na tela da TV Retro O zagueiro Dunkler falou um pouco sobre a expectativa E como tem sido a semana de treinamento para a equipe nessa decisão para a Fênix Tem sido uma semana muito boa de trabalho A Sadeu temos trabalhado muito em cima daquilo que nós vamos precisar executar dentro do jogo Hoje vamos dar continuidade naquilo que nós estamos fazendo de positivo E a expectativa é a melhor possível Nós esperávamos para uma partida como essa, para um jogo como esse Como eu já disse outras vezes, passamos por todo tipo de situação esse ano Acho que a gente chega muito bem para a partida sabendo da dificuldade do jogo lá A equipe do América é uma equipe muito qualificada É uma equipe que também tem grandes atletas ali Eu tenho certeza que será um grande jogo Não só para nós que vamos estar dentro de campo Mas para aqueles também que vão estar assistindo lá de fora O zagueiro também falou um pouco sobre a importância da solidez defensiva durante todo o campeonato Nós, graças a Deus, desde o início do ano colocamos isso como meta De tentar tomar o mínimo de gols possíveis ali Vamos permanecer, tentar permanecer com esse lado positivo defensivamente Porque como eu disse também, nós temos uma equipe muito qualificada Uma equipe que com certeza se nós não tomarmos gols A probabilidade de vencermos a partida é muito grande Porque nós também temos um poder ofensivo muito positivo Então é tentar manter essa segurança ali atrás Esse poder defensivo muito bem sólido Para que a gente, com fé em Deus, consiga sair com os três pontos de lá Vamos em busca da classificação rumo ao nosso objetivo principal Avante Retro! Juntos pelo acesso! Tchau! 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 Tchau, tchau.